Música 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 O NACOROTO O NAMO AVO, O CODES NO ME NAMARO, O ME REDIATA AMO A DANI, TODO NAKELO GUONI VE. O NACOROTO O NAMARO, O NAHO, O KILI VE O tuono amabou, o kote nome nyamaro O merediata muadani, todona keno guonile O merediata muadani, todona keno guonile O tuono amabou, o kote nome nyamaro O merediata muadani, todona keno guonile 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 O merediata muadani, todona keno guonile